Bom dia, bom sabadão, está no ar mais um Quero Carro na TV. E esse sabadão é o sabadão para você botar um semi novo ou um zero quilômetro aí dentro da sua garagem. Papel e caneta na mão que o Quero Carro na TV está apenas começando, olha só. Bom dia pessoal de casa, sabadão chegando. E aí pessoal do Quero Carro na TV, já tomou teu café, está relaxado. E o que vamos ter esse mês de março aqui na VIP Car? Promoções, promoções e promoções como vocês gostam. Então para começar, você que quer comprar, vai presentear, vai trocar, vem para a Nissan. E vamos começar do quê? Com ela, Frontier, com seis anos de garantia. A única tamanete de mercado que oferece toda essa garantia para você. Essa versão, uma Pro Forex, já na promoção, vou até falar logo de preço hein gente, olha só. De R$ 324,990 por apenas R$ 259,990 nessa versão top de linha. Teto solar, suspensão Multilink, freio disco nas quatro rodas, R$ 191,00 de potência, biturbo diesel. Tá? Quer conhecer esse carro? Vem para cá, faz um test drive e temos promoções também nas outras versões. XZ, a partir de R$ 228,990 e na Ataque, que é a nossa mais conhecida, por apenas R$ 209,990. Precisa de taxa? Também tem. Melhor avaliação no mercado. E uma Camarote com seis anos de garantia? É só a Frontier. Então vem para cá, fazer o test drive e sair de carro zero. E olha só pessoal do Quero Carro na TV, o SUV mais cobiçado do mercado. Esse mês também temos uma promoção maravilhosa, para você que quer sair com um carro mais alto e completinho. Kicks, versão Active, com carro de R$ 116,990 por apenas R$ 109,990. Pagamento à vista sem carro na troca. Tem poucas unidades, tá? Então vem cá. A direção, vidro e trava, seis airbags, segurança total para a tua família. 432 litros de porta-mala. Precisou de taxa? A gente também tem. Melhor avaliação no mercado no seu seminovo. Então quer o SUV mais cobiçado do mercado? Vem para cá, faz um test drive e se surpreenda. Vem para a Nissan. E para você que quer um sedã de porte médio, maravilhoso, com tecnologia de ponta, dá só uma olhada nesse Versa Advance. Que daqui a pouco a gente vai falar de preço. Olha só que esse carro tem. Ar, direção, vidro e trava, seis airbags, câmera 360 graus, anticolisão frontal com assistente de finagem de emergência, carregador de celular por indução. Olha só. Nessa versão de entrada. O carro é maravilhoso. Porta-mala de 482 litros. Segurança para você e para a tua família. Taxa para você que vai financiar. Melhor avaliação do mercado. Para você também que é motorista de aplicativo. Temos as condições especiais. E para você também que tem o benefício do governo no PCD. Vamos falar de preço desse carro. Versa Advance. De R$ 112,990. Por a partir de R$ 109,990. Então pensou em Nissan? Pensou em Vipcar? Vem para cá. E olha só pessoal. Vou fazer um desafio para vocês aí que gostam de sedã. Que tem o Civic, que tem o Corolla. Que tem um sedã de grande porte. Vem para cá para conhecer essa máquina aqui. Sentra 2.0. Carro maravilhoso. Anticolisão frontal com assistente de frenagem de emergência. Câmera 360 graus. Freia disco nas quatro rodas. Um carro completo. Seis airbags. Regulagem de altura para o banco do motorista. Corolla elétrica e muito mais. E para você que está assistindo Quero Carro na TV. Nesse carro tem o bônus de até R$ 8.000. Vem para cá. Faz um test drive. Conhecer essa máquina. Questão da motorização. Suspensão que é bem legal. Porta-mala muito grande. E o carro muito completo para a tua família. Com total segurança Missa. Isso você só encontra aqui na VIP Car. Então vem. E para finalizar pessoal aí do Quero Carro na TV. Nosso setor VIP Car de seminovos. São mais de mil veículos em todo o estado. Em todas as nossas concessionárias. Concessionárias tá. Veículos com procedência. Garantia. Revisados. A maioria de únicos donos. Chave reserva. Manual. Então vai lá e confere. Nossas concessionárias. No caso aqui em Florianópolis. Madre Benvenuta 1720. Pensou em seminovos? Pensou em VIP Car. Vem para cá. E o Sabadão não para por aí não. Porque agora nós vamos de Jorge Lang. Veículos. Olha quem está aqui comigo nesse Sabadão. Me falou que está bom. Vou pagar bem no teu carro hoje topo. É isso aí. Vem para cá. Porque nesse sábado o negócio é certo e é garantido. Aproveita que tem feirão no Banco Santander. Tem promoção do Banco C6. O BV está com taxa especial. E vem financiar o seu carro com a gente. Não perde a oportunidade. Nesse Sabadão. Quero Carro na TV. Jorge Lang. Veículos. Vai entregar um carro para você. Escuta só. É o seguinte. Só não compra quem não quer. Só não compra quem não quer. Aprovou. Leva na hora o carro. Nós já vamos sair de Descobri. A mais top do Brasil. Gustavão. Essa é uma 2015 HSE Luxury. Sete lugares. Esse carro é todo caramelo por dentro. Teto solar. Completa. Tem multimídia. Tem câmera de ré. Atrás do encosto de cabeça. Ela vem com DVD original. Inclusive com os alto-falantes originais. E o red display também original da Land Rover. Ou seja, esse carro é top, top, top. Sabe coisa? Para andar de carro hoje. 140 mil reais. E ainda vamos pagar bem no teu semi novo. E você aí, Laguna, Tubarão e região. Ó, tá saindo pra ir na concessionária Volkswagen pegar o teu polo. Para aí. Olha só o que nós temos aqui. Olha só. 2024 na garantia de fábrica com 20 mil quilômetros. O carro é impecável. Não tem detalhe. Esse é um Comfortline com pacote Tec 1. Ou seja, painel TFT é o mais completo. Turbo, automático. Sabe quanto? Abaixo da tabela FIP. É abaixo da FIP. 99 mil e 500 reais. Agora eu estou apaixonado pelo Honda, gente. Olha só esse Honda Civic. Gustavo, esse é um Civic 2016 LXR automático. Completo de tudo. Interior cinza claro. Impecável, Gustavo. Para fazer negócio, 78,900. Aí aquele cara que quer ganhar um dinheirinho, trabalhar, pagar a prestação. Que tal andar de Montana? Montana 2019, completa de tudo. Com apenas 60 mil quilômetros. É isso mesmo, senhor Juvio. 60 mil quilômetros. 1.4, sabe quanto? 56,900. Mais um Volkswagen para finalizar o primeiro bloco. Vamos lá. Aí, Gustavo, Nivus 2022 na garantia de fábrica. Completo. Esse é um Highline com tudo que tem direito. Tudo, tudo que você pode pensar está ali dentro. Esse pacote vai para casa por 123 mil reais. Olha, gente, é fácil, é rápido. Cadastro aprovado na hora. Todos os bancos com taxas especiais. Desde uma moto com 5 anos até 250 cilindrada. Esse aqui, ó, pirou. Ele paga FIP. É isso mesmo. Aproveita. Aproveita que a gente paga FIP na sua moto. Na volta, no segundo bloco, vou mostrar para você. Quer hatch tem? Quer caminhonete tem? Quer 4x4? Tem também. Escuta só. Bom dia, bom dia, meu povo e minha pova de Santa Catarina. É mais um sábado e vocês sabem, todo sábado vocês têm um encontro marcado aqui na Band. A partir das nove e meia da manhã, com quem? Com o Gustavão e com a Soraya Multimarcas, é claro. Então vamos lá, porque desse encontro eu tenho certeza que você está aí esperando as nossas ofertas. Então, continua sentadinho, porque está assim, ó. De oferta. Linda, bonita, maravilhosa, com qualidade e com preço. Ufa! Olha lá. É isso aí, Soraya. E começando esse sábado com essa Tiguan, ano 2015, motorização 2.0, câmbio automático, teto solar, banco em couro e no precinho, a mais barata de Santa Catarina. Então vem que aqui na Soraya vai dar negócio. E continuando na linha da SUV, eu tenho essa Kicks Adventsia, ano 2024, com apenas 4 mil quilômetros. Carro em garantia de fábrica, com três revisões gratuitas pela Nissan. Então não perde tempo e vem aqui para a Soraya, que é a quilometragem mais baixa de Santa Catarina. E não podia faltar a queridinha de todo mundo, a HR-V, ano 2017. Carro excelente, quatro pneus novos, toda revisada, padrão Soraya Multimarcas. Então vem, não perde tempo e vem fazer um bom negócio. E para você que está procurando aquele hatch, eu tenho esse Onix Effect, ano 2015. Carro com motorização 1.4, câmbio manual, excelente para você que está buscando economia. Então não perde tempo e vem aqui para a Soraya Multimarcas, que nesse sábado vai dar negócio. E para finalizar, eu tenho esse Argo, ano 2018, modelo Preston, com motorização 1.8 e câmbio automático. Carro excelente, com apenas 42 mil quilômetros. Gostou das nossas ofertas? Então não perde tempo. Liga 3244-7711 e fala comigo, João Pedro. É com você, Soraya. E agora chegou ao fim o primeiro bloco. Gostaram das ofertas? Só coisa boa, né gente? É tudo que eu separo com todo carinho para você. Porque os carros que eu lhe ofereço, são os carros que de verdade eu compraria e colocaria na minha garagem. Então vamos agora para onde? Para o segundo bloco. E o segundo bloco tem sempre o que, minha gente? A voltinha da Soraya Multimarcas. E ela está muito, muito especial. Como sempre, confere. E chegando aqui na Super Óleo, você precisa revisar o seu veículo? Vem aqui na Avenida Josué de Bernardi, em Campinas, número 620. Precisa de um orçamento? Chama a gente no WhatsApp 30474846. Quais os serviços nós fazemos? Óleo, filtro de óleo, filtro do ar do motor, filtro do combustível, filtro do ar-condicionado. Disco, pastilha, vela, cabo de vela, suspensão do seu veículo. Vem aqui na Super Óleo, não perde tempo. Precisa de palhetas também para chuva? Tem aqui na Super Óleo. Bateria, lâmpada, perfume para o seu veículo? Tem na Super Óleo. Não perde tempo, aguarde sua visita, hein? Vem para cá. É, e o Gustavão está chegando no Rio Tavares, estou chegando na concessionária Renault Auto Mega. E olha só quem está aqui do meu lado. Ele, grande Marcelo, nosso gerente aqui. Ó, você que está na região aqui por perto, gente, quer trocar teu carro, quer comprar um zero quilômetro, ó, corre para cá que esse cara aqui vai fazer o melhor negócio. Bom dia, irmão. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal do Quero Carro na TV. A nossa concessionária fica aqui na SC405, próximo ao Trevo da Seta. Vem para cá, vem ver o nosso estoque. Eu tenho uma linha vasta de semi-novos, uma Dusha 2021, único dono, com 36 mil quilômetros rodados. Captur, Polo, para você que quer trocar o seu carro semi-novo num zero, eu tenho um bônus de até 11 mil reais para pagar no seu carro novo. Vamos lá dentro que eu vou mostrar para vocês as novidades que tem lá dentro. Vamos lá. Marcelão, chegando aqui dentro da concessionária, já quero começar com ela, né? Líder e campeã de venda, Orochi. Isso, a picape Orochi, cinco lugares, você pode usar para passeio e para trabalho, tá? Eu tenho essa na versão intensa e manual e tenho a Outsider automática, capota marítima, banco de couro. O carro é um espetáculo, Gustavo. Vem para cá, vem conhecer o carro, vem fazer o test-drive, né? E se você quiser outras opções, eu tenho também, tá? Eu tenho o step, é o carro compacto e mais alto do solo. Você tem o espaço interno, maior porta-malas, eu tenho preço, eu tenho automático, eu tenho o que você quiser. Olha, gente, o Kwid 100% elétrico, o mais barato do Brasil. R$ 99,990 elétrico, 100% elétrico. E a Auto Mega paga bem no teu semi-novo na troca. Gustavo, vem para cá, para a Auto Mega, vem falar com a minha equipe. Eu tenho o Adriano que está fechando o negócio ali agora, tem o Jaime que é o meu vendedor. E eu tenho a Bruna que ela está de férias, eu não posso deixar de falar dela. Mas vem para cá, vem para a Auto Mega no Rio Tavares, procura a gente aqui que nós vamos fazer negócio, tá? Lembrando, nós temos também a nossa SUV, né? Nós temos a Duster, é verdade? Hoje é o maior SUV da categoria. Modelo novo, nova frente, novas lanternas, motor sem correr adentrada, tá? Automática, com câmbio CVT, maior espaço interno, maior porta-malas da categoria, 475 litros. O carro é um espetáculo, tem que vir para cá e fazer o test drive. Parcelão, o pessoal que está no estado inteiro, o pessoal que está na região aqui do Rio Tavares, lembrando, nós temos aqui no Pós-Venda, você que tem o Renault na garagem. Pode vir aqui. Nós temos a nossa revisão aqui completa. A única coisa que a gente não faz aqui, Gustavo, é funilhar e pintura. Revisão, geometria, troca de pastilha, lâmpada, tudo aqui. Nós temos uma equipe especializada que vai cuidar bem do seu Renault. De segunda a sexta, horário normal, só para na hora do almoço. E se quiser agendar a sua revisão, é só entrar no site, ligar para cá, 3231-2100, passa para o Pós-Venda e eles vão fazer todo o agendamento para você. E se ele quiser comprar um zero quilômetro nesse sabadão? 3231-2100, liga para cá, fala que escutou o Marcelo Carioca na TV, não quero carro na TV, eu vou dar o emplacamento. Corre para cá. Corre para cá. E aqui nesse sabadaço, aqui na RV Veículos, você vai encontrar várias linhas de SUV, inclusive essa, Tracker Premier 2018. Gente, essa é a mais completa da categoria. Teto solar, banco de couro, rodas de liga leve, ar-condicionado digital e preço, né? Hoje, R$ 89.900. Não perca tempo, toma o seu café ou venha tomar um café com a gente e vamos deixar ela aí na sua garagem. Tá procurando uma Renegade? Na RV Veículos também você vai encontrar uma Sport 2018, gente. Esse carro tá com apenas 55 mil quilômetros rodados, único dono, todas as revisões feitas na concessionária. E o melhor de tudo, o preço, R$ 75.900. Lembrando, financiamento até 60 meses, taxas a partir de R$ 1,09, carência da primeira parcela até para 60 dias. Ou seja, tá esperando o quê? Vem para a RV Veículos, vem. E olha a novidade chegando aqui na RV Veículos, HB20 Sedan. Gente, esse carro é 2021, modelo Diamond, automático, bancos em couro, 1.0 turbo. Gente, esse carro tá impecável, com apenas 50 mil quilômetros, todas as revisões feitas na concessionária. E o que vocês mais gostam de ver, o preço, para R$ 83.900. Lembrando, entrada parcelada aqui na RV Veículos até 21 vezes no cartão de crédito. Finançamentos a partir de R$ 1,09. Corra pra cá. Dentro da Hilux, é pessoal aí de casa. Aqui na RV Veículos também você vai encontrar SW4, modelo SRX. Gente, a mais completa da categoria. Inclusive, sete lugares. Ano 2020, turbo, diesel, caminhonete impecável. Calçada de pneu e outra. Lembrando, traz a sua Hilux mais antiga pra cá. Vamos fazer aquela troca, vamos deixar essa nova aí na garagem. Você que tem sítio, tem fazenda, tá aqui ó. Caminhonete ideal pra você. E melhor de tudo, o preço. Hoje essa caminhonete sai por R$ 245.900. Não perca seu tempo. Corra pra cá, pra RV Veículos. Venha, 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 venha. Você que tá procurando economia, um carro pra serviço, tá aqui ó. Queen Design 2022. Gente, esse carro tá com apenas 27 mil quilômetros rodado. Completaço de tudo. E o carro super econômico. E o melhor de tudo, o preço, né? Hoje, nesse sabadaço, R$ 49.900. Lembrando, gente, parcelamento até em 21 vezes no cartão de crédito, a sua entrada. Financiamento até 60 meses com taxas a partir de R$ 1,09. Carência até 60 dias pra pagar a primeira. Tá esperando o que, minha gente? Venha pra cá nesse sabadaço. A loja estará aberta até as 3 horas pra melhor atender você. Venha. É, e o nosso sabadão tá bom demais em meu pit stop aqui na Jack Moto Florianópolis com o meu gerente Zarlis. Zarlis, bom dia, meu querido. Bom dia, Gustavão. Bom dia, pessoal de casa. Hoje, sabadão, é dia de sair de carro novo e com elétrico em casa muito melhor, hein? Gente, olha o que tem de gente, um EJS1, né? Andando na estrada, fazendo Uber, pessoal viajando. Hoje, até conversei com um dos clientes aqui, me contando cada história que eu fiquei, olha, abismado com a economia desse carro. Ó, já tá ali atendendo, ó, que lindo o carro, hein? Com certeza, Gustavão. O EJS1, hoje, o carro mais requisitado aí pra motorista de aplicativo. É o único cinco lugares dessa categoria. Então, você vai estar podendo aproveitar qualquer tipo de terreno e sem custo nenhum. Zarlis, que coisa linda esse Jack EJ7. Maravilhoso, hein? Isso mesmo, Gustavão. O EJ7, agora, ainda, pra você estar adquirindo ele, na Semana do Consumidor, toda a nossa linha com taxa zero. Melhor avaliação do mercado, pode vir pra cá, que eu garanto. Essa JS4, olha só o teto, gente. Olha a maravilha desse cockpit. Com certeza, Gustavão. Teto solar panorâmico, o carro já vem revestido com banco em couro, sensacional. DRL, é a mais completa da categoria. E um preço justo também pra um carro 100% elétrico e também com taxa zero pra você nessa Semana do Consumidor. Lembrando, nós temos o nosso pós-venda aqui também, tá? Mecânicos aqui, que quase o seu carro não vai parar, porque o JS1, S4 e o nosso JS7 vai parar pra fazer o quê? Qual é a revisão deles? A revisão deles, você vai estar fazendo a cada 10 mil quilômetros, Gustavão, pra fazer atualizações. Então, você vai trazer o seu carro, a gente vai fazer a atualização do sistema. E a cada 20 mil quilômetros, a gente vai tocar apenas um litro e meio do óleo de transmissão do carro. É a única coisa que tem pra ser feito no seu veículo. Diz uma coisa pra mim. O pessoal que tá em casa, tá assistindo a gente no estado inteiro, quer vir aqui pra direct nesse sabadão, tá trazendo o carro pra uma boa avaliação, lembrando que o teu carro nos interessa. Hoje, sabadão, até as 14 horas, você pode vir pra cá, lhe asseguro a taxa que você precisa hoje, não tá pagando juros, combustível você não vai ter mais e a melhor avaliação. Vem pra cá, já tem gente já concretizando aqui o seu negócio, tô esperando vocês. Jack Moto, o seu 100% elétrico, ó, tá aqui te esperando, corre pra cá. É, e voltando na Jorge Lang. Jorge, o pessoal lá já trabalhando. Tá trabalhando, viu? O WhatsApp bombando. Quer fazer uma avaliação do seu seminovo? Quer saber uma prévia pra ver como é que é? Faz o seguinte, entra em contato com a gente aqui, ó, no Instagram, no nosso WhatsApp, e manda uma foto do seu carro, o pessoal vai fazer um contato com você, já faz a avaliação, deu o negócio, vem aqui e fecha. Já provando ali lá pra Uruçanga, a gente levando o carro, acho que vai sair carro, vai sair venda, hein? 2016. Gustavo, 2016, esse é um Aircross completo de tudo, automático, câmbio de seis marchas, já vai pra casa com o IPVA 2024, pago pela Jorge Lang Veículos, esse carro pra ir embora hoje, pra fazer negócio, 53,900. Jorge Lang, eu quero mostrar pro pessoal que tá em casa um Suzuki S-Cross, 4x4, homem. É isso aí, é tecnologia japonesa, Suzuki, pra na sua garagem andar bem embarcado. Tá procurando um crossover 4x4, automático, acabou de encontrar a Suzuki, esse carro vai pra casa, sabe por quanto? 69,900 reais. Ó, de novo, tá saindo bem pra concessionária, tá saindo numa Fiat, quer isso comprar, olha só, o que eu tenho aqui em estrada, lindo carro, hein Jorge? É novo, é impecável, é uma Endurance 2021, completa com apenas 70 mil quilômetros, pra fazer negócio hoje, 76,900. Jorge Lang, agora eu vi, chegou uma Ford EcoSport, lindo carro, hein? Gustavo, esse carro ele é o único proprietário, ele é completo, ele é automático, com apenas 100 mil quilômetros, é isso mesmo, é impecável esse carro, é só lavar e botar na sua garagem, e tá aqui pra isso, sabe quanto, Gustavão? 44.900 reais. Jorge Lang, tá ali ó, Paulinho lá de Itajaí perguntando, pô, o Jorge Lang não tem carro de 25, 26 mil? Tem, ainda tem automático, olha só Paulinho, tá aqui ó, 207, 1.6, passion, completo, automático, quer fugir da fila e ficar no automático, descansando, tá aqui sabe quanto? 23,900. Até mais barato que o Paulinho tá procurando, tem que correr pra cá, gente, é fácil, é rápido, não consegue vir? Sim, o Jorge Lang vai até você. Ó, quer comprar um carro por 6.99 na parcela? Vem aqui ó, é, tá aqui ó, uma entrada de 4.700 reais e 6.99 na parcela, 207, 1.4, completou, é isso que você ouviu, 4.700 reais de entrada, 6.99 na parcela, vai andar com o carro completo pra ir pra casa. Pode ser a tua motinha na garagem na entrada, pode ser, podemos fazer a entrada no cartão de crédito também. E até 20 vezes no cartão de crédito, não tem como não comprar, liga pra gente ó, aproveita que sabadão, nós vamos tá aqui trabalhando, liga, porque aqui a gente faz online e no melhor, leva o carro até você ainda. Vem pra cá. Olá pessoal de casa, aqui quem fala é Brendo, da Nissan Vipcar, aqui na Madre Benvenuta, número 1313. Eu venho convidar você, ainda tá valendo a revisão da sorte, a cada 300 reais em compras, você recebe um ponto para concorrer a uma Kicks e 700 reais na hora. Estamos com o pneu 205,60,16 da marca Continental a 559, o 95,55,16 Bridgerton a 519, 205,55,17 Bridgerton também a 749 reais. Gostaram dessas promoções? Na compra de 4 pneus, balanceamento, geometria e montagem fica por conta da casa. Aguardo você aqui na Vipcar, revisão da sorte. E chegando aqui na Super Oil, você tá vendo aqui a 7 Cross? O cliente chegou aqui dizendo que o veículo dele tava fazendo um barulho estranho nas rodas. Vamos ver? É pastilha de freio, gente. Botamos um diagnóstico eletrônico e acusou as pastilhas, o cliente tá fazendo a troca e agora ele vai poder ir embora e acabou o barulho. Você viu uma luzinha estranha no painel do seu veículo? Tá com dúvida? Tá com receio? Chama a gente no WhatsApp no 3047-4846. Agende a revisão do seu veículo. Nós trocamos tudo aqui pra você. Não perde tempo. Avenida Josué de Bernardi, em Campinas. Super Oil. WhatsApp, anota aí, hein? 3047-4846. Vem pra cá! E vamos e vamos para o segundo bloco. E o segundo bloco sempre tem um carro muito especial pra você. Essa semana, gente, eu escolhi essa Evoque 2015. Carro a diesel. Motor 2.2 com 190 cavalos e um câmbio automático de 9 marchas. Olhem a autonomia. Esse carro na cidade, ele chega a fazer 10 com litro e na estrada até 15. Além de um porta-malas de 575 litros. Bom, essa foi toda a parte funcional e econômica que a gente pode falar de um carro. Agora, gente, a gente não vai pro segundo bloco. A gente vai pra segunda parte desse carro. Que é o quê? O interior caramelo. Esse teto panorâmico maravilhoso. E mais um detalhe, a procedência dela. Único dono, carro com apenas 75 mil quilômetros, manual e cópia de chave. Gente, é a mais nova do Brasil. E o valor dela? 139.990. Beijos pra vocês que eu fui fazer o quê? Dar a minha voltinha de Evoque. Bom dia, pessoal do Quero Carro na TV. Aqui é o Paulo, gerente comercial da VIP Carnessan. Hoje eu venho falar pra vocês do Frontier Day. A maior ação de venda da grande Florianópolis de caminhonete. Hoje eu venho falar da Ataque. Uma caminhonete de 268 mil por 209, 990. Uma caminhonete com 6 anos de garantia. Uma caminhonete que vai te surpreender com conforto, com a tecnologia embarcada e muito mais, pessoal. Venha conferir. Também temos promoção na top de linha Proforex e na Platinum. Temos até 64 mil reais de desconto. Hoje, aqui na Nissan, não vamos perder venda. Eu e a minha equipe estamos aqui te esperando para fazer a melhor negociação pra você. Vem, vem conferir. E um muito bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui nesse programa maravilhoso Quero Carro na TV. Programa de maior audiência no estado de San Catarina, no segmento. E a HM Premium está com super novidades. E lembrando que a gente está também de endereço novo. Na rua Maria Bernardina Vaz Borges, quadra 1. Estamos online agora. E entre em contato conosco em nosso site. www.hmpremio.com.br Opa, meu gerente está passando aqui. Ele vai falar pra vocês aqui dessa linda novidade que acabou de entrar em nosso estoque. E aí, Francesco. Olá, pessoal do Quero Carro na TV. Muita novidade. Novidade especial aqui pra vocês aqui na HM Premium. Esse carro está fresquinho. Acabou de chegar. Você imagina uma BMW com 20 mil quilômetros. Sem nenhum retoque. Sem nenhum detalhe. Revisada. O carro simplesmente impecável. 2 mil e 20. Abaixo de 170 mil reais. Aonde você vai comprar? Só que na HM Premium, com a qualidade e a procedência. Pessoal, venha pra cá. O carro é padrão qualidade HM Premium. Está imperdível. E mais uma novidade aqui entrando diretamente no nosso estoque. É essa linda Range Rover Evoque SE 2020. O carro está todo revisado em concessionária. 4 pneus novos. Padrão de qualidade HM Premium. Vistoria cautelar 100% aprovada. Venha conferir até a nossa loja. E uma outra opção de um selecionado de verdade aqui na loja. Essa linda Touro 2022. É a Volcano. Pessoal, esse carro é o top de linha. Banco de couro. É por CarPlay. Android Auto. Multimídia. É gigante. 4 pneus novos. Todo revisado em concessionária. Sem retoque de pintura. Venha conferir que eu tenho certeza que você vai levar esse lindo carro pra sua casa. E pra finalizar esse programa maravilhoso, eu trago esse lindo Civic EX 2021, todo revisado em concessionária. Vistoria cautelar 100% aprovada. Eu tenho certeza que se você está procurando um Honda, um carro que não incomoda, você vai comprar aqui conosco. Venha até a nossa loja. Vamos estar até as 18 horas abertos. HM Premium. Você merece a experiência. Gostaram das ofertas que o Gustavão levou até você? Você que está fora do estado, gente. Olha, são 22 anos levando sempre as melhores concessionárias, as melhores lojas, as melhores marcas e carros na garantia de fábrica. Isso é o Quero Carro na TV. Um beijo no coração de todos vocês. Um bom sabadão. Você que está assistindo Quero Carro na TV. A rapaziada da GRS Garagem Náutica tem o maior estoque de semi-novas e tem lancha zero quilômetro com 50% de entrada e o saldo em até 10 vezes. sem juros. É isso mesmo. Um beijo para você. Um bom sabadão. Um bom domingão. Está saindo de casa agora. Vá nas lojas do Quero Carro na TV. São lojas 100% confiáveis. Um beijo. Fui. Tchau. Tchau. Quero Carro na TV.